Salve, salve galera! E aí, tudo certo com vocês? Estou aqui no bairro São Cristóvão 2 juntamente com a Zelaide, a nossa presidente do bairro que faz um belíssimo trabalho juntamente com a diretoria, comunidade. Zelaide, super legal, bom falar contigo, a gente já está batendo papo em várias demandas, né? Antes de mais nada, para quem não conhece, Zelaide é uma grande batalhadora aqui na comunidade, juntamente com seu esposo, juntamente com os diretores. E a gente vê o seguinte, aqui acontecem vários eventos, que eu tenho prazer juntamente com a minha equipe, sempre estar presente, em Páscoa, em Dezembro, atividades para as crianças, atividades recreativas. E assim, Zelaide, ser presidente do bairro, eu sei que vão ser várias demandas, dias nós estávamos aqui novamente no bairro, onde esteve ali na rua Amazonas, né? Juntamente com o prefeito, ele já solicitou, ele parou um pouquinho naquela situação, naquela estrada, naquela rua, porque a empresa acabou não terminando, mas eu sei que uma reivindicação da comunidade toa há muito tempo, né? E hoje a gente está nesse bate-papo que logo tem aí, juntamente com o prefeito Paranjos, a construção, a revitalização aqui, desse espaço super legal que vocês fazem aqui, as atividades da comunidade São Cristóvão. Isso aí, né? Isso aí. A partir do dia 15 começa a revitalização e a ampliação também do salão, graças a Deus. Aí o nosso espaço vai ser melhor para a gente fazer nossas ações, né? Que legal. E a gente sabe assim que são as várias demandas e a comunidade espera isso. A gente vê que está aqui, ó, vocês também, atividades de Zoom, atividades de criança, atividades de várias linhas, né? Tanto culturais quanto esportivas. Sim, tem projeto também de Muay Thai. Olha que legal, que legal. Comenta um pouquinho para a gente, Zelaide, o que acontece aqui com as atividades, o que vem pela frente. Fica à vontade, né? Na verdade, nós temos aqui o grupo da terceira idade, né? Agora parou porque vai ter essa reforma, né? E o projeto social Mais Que Lutadores. Que legal. Que atende crianças de 7 a 12 anos. É um trabalho bem bacana que a gente faz. Que legal, que bom. Ficamos felizes. E aqui nesse espaço ao lado, aqui o Cleverson vai mostrar para a gente também, tem aqui já automaticamente com o prefeito Parence, que a gente sabe que está na luta para poder, juntamente com várias regiões da cidade de Cascavel, aqui no São Cristóvão não é diferente. O complexo esportivo, com academias, com as atividades de recriação das crianças. E é um anseio muito grande aqui da comunidade faz tempo, né, Zelaide? É verdade. E nós precisamos de um espaço, porque as crianças estão brincando na rua, batendo bola no vidro das casas, sabe? Está tendo alguns conflitos assim, né? Mas isso vai se resolver logo, logo. Eu espero, né? Perfeitamente. Até, inclusive, aqui eu quero mandar um grande abraço ao Walter Parzanello e também ao Ricardo Bugarelli, que está à frente, juntamente, no Território Cidadão. Parabenizar o trabalho deles. Estão levando à frente o território em toda a comunidade. E já pedi, é claro, que já está no plano de atividades. Enquanto nós estávamos comentando também essa semana aí com as atividades aqui no Brás Madeira, onde já existe um projeto aqui para também ser ajustado com os demais espaços que são importantes. É um complexo esportivo, é muito legal. E aqui no São Cristóvão, eu sei que vocês já fazem atividades e vai ajudar demais a comunidade, né? Hoje aqui em volta, aqui, mais ou menos em torno de quantas pessoas vocês hoje têm aqui participando juntamente na Associação Zelaide? Eu acredito que em torno de umas 200, 200, 300 pessoas. 200 a 300 pessoas. É, eu vejo, inclusive, nas atividades que vocês fazem aqui de recriação, atividades culturais, esportivas, super gostoso, né? A comunidade participa, é super legal, é importante demais, né? Que legal. Então, estão ansiosos aqui por esse complexo, para a revitalização aqui da associação, que é legal. Porque a gente já sabe, claro, vocês zelam, vocês cuidam, vocês têm todo um trabalho que vocês fazem aqui em prol da comunidade. Mas é importante, a gente fala assim, você já teve já conversando outras vezes com o prefeito Paranhos, e ele foi muito solícito, muito atencioso nessa demanda, né? É verdade. Ele foi bem prestativo. Que legal. E as nossas coisas estão saindo, né? Não é rápido assim, mas estão acontecendo. É porque a gente sabe que tem toda a questão, licitação, aporte financeiro, de onde vem a grana, tem toda uma questão. Mas é importante ser ouvido que a gente consiga consolidar esse feito, né? Que é uma demanda muito antiga, todo mundo está aguardando. São Cristóvão merece, como os outros bairros também merecem. Então, eu parabenizo vocês lá, estamos aí juntos, somando forças, né? Em prol da comunidade. Esse espaço aqui é super lindo, maravilhoso, vai ser lindo esse complexo, não tenho dúvida disso. Então, solicitamos aqui, o quanto antes do executivo, né? Que coloque, que employ, já comece as obras, a revitalização, tanto desse espaço, quanto do complexo que começa aí logo, logo, ser pronto para poder atingir aqui essa comunidade, fazer com todo mundo as interações, as recriações, para que possam ter realmente coisas boas aqui para todo mundo. É verdade. Siladio, obrigado. Eu agradeço vocês. Obrigado a você pelo carinho. E agradeço ao prefeito também pelas coisas que estão saindo aqui. Que legal. Não, não tenho dúvida. A gente tem que falar o seguinte, né? Vamos e venhamos, né? O prefeito Paranhas, muitas vezes, a gente fala, nós, como papel legislativo, é obrigação a nossa fiscalização e também solicitar, fazer indicação, fazer solicitação. E o prefeito Paranhas, ele mostra realmente que ele está, ele é bastante sensível a grandes causas, né? Sim. E é por isso que a cidade hoje, querendo ou não, está em terceiro melhor colocado no Brasil, tem um trabalho sério e tal, mas o nosso papel é esse. Cara, e aí, vamos lá, vamos lá, quando? Falar com o Volta, falar com o Ricardo, para que venha logo, né? Porque eu sei que a ansiosidade de todo mundo é grande, né? É verdade. Então a gente sabe que tem todo esse processo de demora, de estação, de colocar os projetos em andamento, que a cidade é grande, mas estamos aqui para poder somar a força com vocês, tá bom, Zilad? Sim, eu agradeço. E parabenizar você, que é uma guerreira juntamente com toda a família, toda a diretoria aqui do bairro São Cristóvão 2, tanto do bairro São Cristóvão, nós somos fãs do trabalho de vocês, conheço você há quanto tempo, de várias participações das atividades aqui, parabenizo, porque ser presidente de bairro não é fácil, tem que ser guerreiro. Mas a nossa diretoria é bem unida. Bem unida, né? Beleza, meu querido, tudo bom? Tem mais um amigo aqui chegando, tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Certinho? É, eu acho que é importante demais, né? Sim. Então, parabéns a toda a diretoria, todo o trabalho que é feito aqui no São Cristóvão, todos vocês, Zilad, novamente, fique com Deus, Deus te abençoe, contem sempre com a gente, vamos avançando aí, logo, logo, então, está aqui a revitalização, né, que estamos abordando aqui do bairro São Cristóvão e também esse complexo que logo, logo, estará pronto para toda a comunidade. Zilad, um grande abraço, fique com Deus, tá? Amém. Abraço, galera, bye, bye. blame,bab eu, guapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.